O pedido de isolamento social destaque na imprensa falada, escrita e virtual. E mesmo assim, o município também estende a comunicação através de veículos de som que percorrem toda a cidade. Durante seis horas, este caminhão traz este pedido. Por favor, não fique na rua. Mantenha o isolamento social em filas. Mantenha a distância de pelo menos um metro e meio de cada pessoa. A gente tem feito um trabalho de fechar a cidade toda de Barretos diariamente. Conscientizando a população do isolamento social. E o que a gente vem sentindo é que em alguns pontos de aglomeração, lotérica, banco, o pessoal assim que passa a mensagem, eles automaticamente se distanciam. Tem um pessoal que fala joinha, tem uns que acham ruim, mas faz parte da questão da divulgação mesmo, de conscientização. O trabalho é realizado com um trio elétrico e três carros de som. Essa atividade de informar a população do isolamento social para evitar o contato com o coronavírus está acontecendo desde o início da quarentena. É, na verdade é um trio elétrico, mas três carros de som que fecham a cidade toda, né? Então a gente tem comunicação entre eles e a gente vai fechando cada bairro. E à medida que vai fechando cada bairro, entrando em cada bairro da divulgação, a gente vai passando automaticamente para a prefeitura. Onde a aglomeração, o veículo reduz a velocidade para dispersar as pessoas. Então a gente tem esse cuidado que a hora que vai passar onde tem aglomeração, o carro ele reduz mais para a pessoa assimilar melhor a mensagem que está passando, né? E automaticamente esse pessoal está com a conscientização melhor. Então automaticamente o pessoal vai se distanciando, igual eu falei, nessas filas, principalmente em bancos, lotéricas, onde está tendo aglomeração. E a pessoa, tem gente que faz o joinha, a grande maioria ainda está fazendo o joinha. Só saia de casa em caso de extrema necessidade. Se puder, fique em casa. Preserve a sua vida e a vida de quem você ama. Agradecemos a sua colaboração.